Olá Legião Sinistra! Sejam bem-vindos ao meu canal! Slenderman, ou Homem Esguio, é um personagem fictício sobrenatural, que se originou como um meme da internet. Ele é descrito como semelhante a um homem magro, anormalmente alto, com uma cabeça branca e sem expressão facial. Que veste um terno preto. As histórias do personagem os apresentam como um perseguidor, ou sequestrador de pessoas, e principalmente de crianças. Slenderman, não se limita a uma única narrativa, mas aparece em muitas obras de ficção, em sua maioria compostas online. As características dele são descritas, como muito alto e magro, com braços anormalmente longos, que podem se estender para intimidar, ou capturar presas. Ele é completamente sem rosto, não tem cabelo e usa um terno preto, e está normalmente associado à floresta. Ele consegue apagar a memória de suas presas, além de causar alucinações, e desespero em suas vítimas, fazendo com que elas sejam capturadas fácil e rapidamente. Recentemente, foi postado um vídeo aqui no Youtube, que mostra um homem, e uma garota entrando numa floresta bem sinistra, quando de repente, ela começa a ver simbolos estranhos, no meio da floresta. E começa a chamar pelo rapaz, quando ela se depara com uma figura estranha, que lhe observava. Confira agora, no vídeo de hoje, a nova aparição, dos Slenderman. E aí 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 E aí